E o mercado econômico viveu um caos hoje. O dólar comercial subiu 3,9%, fechando em R$ 5,19, depois de ter chegado a R$ 5,25 durante o dia. A Bolsa de Valores brasileira caiu 10,35%, voltando ao patamar de agosto de 2017, com 66.894 pontos. No início da tarde, a Bolsa chegou a suspender os negócios durante meia hora, num mecanismo automático de defesa chamado Circuit Breaker. Foi o sexto Circuit Breaker nos últimos nove dias. E, diante desse cenário, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa Selic de 4,25% ao ano para 3,75% ao ano, o menor nível de todos os tempos. A Selic é a taxa básica de juros da economia do país. Muito bem, sobre os impactos do coronavírus na economia, a gente conversa ao vivo, por telefone, com o diretor da Instituição Fiscal Independente, o economista Felipe Salto. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado por receber o Senado Notícias aí. Eu gostaria que o senhor avaliasse o mercado, como se comportou no dia de hoje, com essas novas medidas que o governo anunciou, que incluem, entre outras, até mesmo uma proposta de liberar a suspensão de contratos e até de cortar salários, tudo por conta dessa crise. Olha, o que nós estamos vendo é, finalmente, uma reação do governo à altura da crise econômica que se instalou já no Brasil em razão do chamado Covid-19, o coronavírus. O espalhamento desse vírus, ele é rápido e as consequências são muito danosas, sobretudo para a população mais pobre. O que a gente observa nos países europeus é que a reação tem sido, foi e tem sido muito grande. Nós estamos falando de centenas de bilhões de euros colocados nas economias europeias, seja no Reino Unido, na França, na Espanha. Então, o Brasil começa a reagir na direção correta. O programa anunciado hoje pelo ministro Paulo Guedes de fazer transferências diretas para trabalhadores informais, conta própria, está na direção correta, que nós já vínhamos apontando, porque a crise, ela tem esse efeito, sobretudo sobre aquele que tem menos poder para reagir, que são os desempregados que não têm uma renda formal muito elevada e que vão ser prejudicados diretamente ou indiretamente pelos efeitos econômicos da crise. É fácil de entender, as pessoas estão vendo a restrição de circulação que é necessária, tem que ser uma restrição dura. Então, você vai começar a ver os bares, os restaurantes, o comércio em geral fechados, todo mundo que pode trabalhando no chamado home office ou teletrabalho. Então, o ministro tomou uma medida correta, o governo tomou uma medida correta, que é essa de criar um benefício de R$ 200,00 temporariamente para um contingente importante de pessoas. Isso tem um peso fiscal e é natural que seja assim. O momento agora é de reagir com o aumento do gasto público em saúde e na mitigação dos efeitos da crise sobre os trabalhadores mais pobres. Agora, doutor Felipe Salto, o senhor falou sobre a questão da redução de receitas, o impacto fiscal vai ser grande, porque com o comércio parado o governo deixa de arrecadar. Mas, entretanto, isso aí parece ser necessário diante do momento. Só que agora, lá na Câmara dos Deputados, já está sendo discutido o decreto do Executivo que vai reconhecer o estado de calamidade pública aqui no nosso país. Por que o governo teve de tomar essa medida? Imagino que tem a ver com as contas públicas também. Exatamente. É bom lembrar para o telespectador que está nos vendo, nos ouvindo, que existem regras fiscais. São regras para o comportamento da receita, da despesa, do chamado déficit primário, que é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele dá. O decreto de calamidade pública, essa previsão é uma previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 65, ele exime o governo de cumprir essa meta de déficit primário, que era de R$ 124,1 bilhões para o ano de 2020, permitindo assim que ele possa fazer gastos elevados para fazer frente à crise econômica. É bom dizer que tem que ser gastos temporários, não é para se criar programas ou incentivos permanentes. Todas as ações que vão sendo anunciadas têm que ter prazo para acabar, se necessário, prorroga. Mas o importante de dizer é que essa meta não tem como ser cumprida nesse ano, porque a receita vai ser impactada pela crise do petróleo, o preço do petróleo está na metade do que estava quando o governo elaborou o orçamento deste ano, a Lei Orçamentária Anual. O PIB pode ser muito mais baixo do que estava previsto. Se houver uma recessão global da ordem de 2%, nós estamos falando aqui de um PIB que pode ficar próximo de zero, no caso da economia brasileira. Então, tudo isso vai afetar a arrecadação, sem contar o aumento de gastos que vai precisar ser feito. Esse é um caso de exceção. E nos momentos de exceção de crise, esses momentos exigem medidas excepcionais. Então, é importante essa união do Congresso, do Poder Executivo, na direção da resolução de problemas, da criação de saídas para essa crise, que ajudem a amenizar os efeitos, porque a crise já é uma certeza. Ela já está instalada, ainda vai piorar bastante para depois começar a melhorar. Então, o Estado brasileiro tem um papel importantíssimo a cumprir neste momento. O teto de gastos, que é uma âncora fiscal, uma regra constitucional, ele não está sendo alterado com a calamidade, só a meta de déficit primário. Isso é importante dizer, porque passada a turbulência, passada a tempestade, no próximo ano, tudo pode voltar, de certa forma, a uma certa normalidade, e aí sim, voltando a perseguir metas fiscais e melhorando as contas públicas na linha do que já vinha acontecendo.